Vem! 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 Já passou! Vem! 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 Só pular! Só pular meu irmão! Só pular! Vem! 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 Tira as pernas! Isso! Vem! 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 Não! Ele vai sair! Ele vai sair! Vem! Boa! Vem! 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 Nada pra cá! Nada pra cá! Vem! Isso neném! Vem! Isso! Vem! Ah! Alho! Pô! Caroto! Vem! Vem bonito! Vem! Aqui! 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 Vem aqui, ó. Vem cá, vem, vem. Vem aqui, ó. Vem, 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 vem. Vou fazer contra-peso aqui, puxa ele. Cuidado que eu tô com o ferro aqui na minha barriga, ó. É, cuidado aí, cuidado aí. Pedro, pega você aí nesse canto. Vem cá. Vem. Pera aí. A corda, a corda, a corda. Ó, vocês fazem força pro braço, o barco fica aqui próximo só. Vem. Vai, a gente tá com contra-peso. Pera aí. Tô segurando, tô segurando. Pegou? Porra! É, porra! Você é louco? Aê, porra! Aê, porra!